A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Meu imperador, eu imploro como uma mãe. Confiamos no Senhor e espero ter Sua generosidade para ajudar a libertar o meu filho. Com Seu poder, o Senhor pode resolver esse assunto. Espero que considere o meu apelo. A duquesa me pede para resgatar o filho dela, Francisco, do cativeiro. Ela quer que o Senhor enfrente a Carlos V? Essa carta é uma prova da força que o Senhor tem em todo o mundo franco. Faz meses que o infial Carlos V mantém o rei Francisco na prisão. É preciso ser justo com o inimigo e não brincar com Sua dignidade. Pode triunfar, mas proteger a dignidade do perdedor torna-lhe mais forte. Sultão, o Sr. Grit está nos esperando, mas podemos ir em outra ocasião? Nós vamos, Ibrahim. Vai me fazer bem sair um pouco deste palácio. Deixou essas escravas sem ocupação? Eu não estou gostando do seu jeito, nem um pouco. Sun Bu, como você quer que eu me divida? Sinha Nuran, Sultão no rei me pede para resolver todos os problemas. Como que eu não vou ajudá-la? Ah, pelo amor de Allah! Senhora Dayan. N'Gar Kalfa. Diga, senhora. O problema no arém ajudou você. Por acaso o Sun Bu reclamou de mim? Estou trabalhando muito aqui. Trabalha bastante e teve reconhecimento. Eu não entendi. A Sultana Mãe quer que você seja encarregada do Sultão. Encarregada do Sultão? N'Gar Kalfa? Está surdo, Sun Bu, H. Agora, a N'Gar Kalfa é encarregada do Sultão. Hoje mesmo, vamos mudar a organização dentro do arém. Que Allah abençoe o nosso Sultão. Vou trabalhar muito. Não vou decepcioná-la, senhora. Precisa ficar muito mais atenta. Abra bem os olhos. A sua responsabilidade é muito grande. E vai parar de ficar andando pra lá e pra cá. Sultana, chegaram os tecidos que a senhora queria. Já pode ir e ver, se quiser. Tá bom. Eu já vou ver. Sadika, pegue algumas rosas. Eu quero no meu quarto. Que bonito. É novo? É, sim. Foi comprado no mercado. Eu ganhei. Que bonito. Eu tenho uns brincos que combinam com ele. Depois eu vou te dar. Senhorita Sadika. Tenho alguma carta? Não tenho carta, mas queria falar uma coisa. Sinto sua falta. Por isso vim aqui te ver. Sadika! Senhor Nassu, já estava aqui? Eu vim ver se o Pachá Ibrahim estava aqui, Sultana. O Pachá Ibrahim não está. Ele foi com o sultão na recepção do veneziano, o Sr. Gritte. Com sua licença. Sua Majestade, o Sultão Suleiman. O Sultão Suleiman é grão-vizir Pachá Ibrahim. É uma honra recebê-los em um humilde casa. E sua presença é a maior honra, Senhor. Senhor, grite. Sua humilde casa, na verdade, é um palácio. Senhor, sua humilde casa encheu meus olhos de beleza. Senhores, eu fui criado com essa tradição. A humildade é importante. Minha mãe Teodora sempre dizia que não devemos ser nunca arrogantes. Além disso, quem teria coragem de ser arrogante com o Sultão Suleiman? De quem é essa pintura? Tiziano. É o principal pintor do Palácio de Veneza. Ele veio depois que o Bellini morreu. Bellini também pintou quadros do meu grande antepassado, Mehmet. Trabalhou durante um ano em nosso palácio. Sabia disso? Sim, senhor. Eu adoraria ver esses quadros, Majestade. Não vai poder ver. É uma pena. Dizem que meu outro antepassado, Baezid, mandou tirar do palácio dizendo que era pecado. É uma pena. O Pachá Ibrahim também gosta de pintura. Deveria ver o palácio dele. Já que é assim, vou te dar uns presentes muito bonitos, Pachá Ibrahim. Esse é o busto de Alexandre o Grande? Exatamente. É uma grande surpresa que o reconheça. Senhor Grite, o Pachá Ibrahim vai te surpreender ainda mais. Ele já leu sobre a vida completa de Alexandre. Quando éramos jovens, conversávamos muito sobre suas conquistas e ideais. Por favor, aceitem o busto como meu presente. Palácio do Vaticano O que veio fazer aqui no Vaticano? Eu gostaria de saber. Sua santidade, há notícias desesperantes. E eu gostaria que soubesse disso. O Pachá Ibrahim vai te surpreender ainda mais. O Pachá Ibrahim vai te surpreender. 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 Sultão, hoje eu recebi o embaixador da França, Jean Frangipane. Ele disse que trazia uma carta da mãe do rei Francisco com urgência para que o senhor resgatasse o rei prisioneiro. Senhor Gritti, vejo que os problemas do Império Otomano também são seus problemas. Todo embaixador que visita nosso palácio também visita o seu. O que mais o embaixador disse ao senhor? Senhor, o embaixador está esperando sua resposta. Aguardo ansioso a confirmação de sua ajuda. E é claro que o sultão vai responder, assim que considerar oportuno. É difícil ser indiferente com uma mãe desesperada. Que não tenha alternativa, senhor Gritti, não se preocupe. Sultão, todos temem o senhor no ocidente, mas Carlos V vai enfrentá-lo. O rei Luiz II, como o senhor sabe, é casado com a irmã do rei Carlos V e do rei Fernando da Áustria, todos da dinastia de Habsburgo. E se por acaso os otomanos tomarem a Hungria, será o pior pesadelo deles. Um rei que está sofrendo uma prisão há meses. Eu vou atender o pedido da mãe do Francisco. Além do mais, esse é um assunto que tem muita relação com o Império Otomano. Seria um grande prazer derrubar a bandeira do Carlos V e dar pesadelos a todos eles. É muito provável que os venezianos façam alianças com os otomanos. Com essa aliança, os otomanos ganhariam força e a ameaça do mundo cristão ia crescer ainda mais. Sua Santidade, o filho de Grit, o doge de Veneza, entra e sai do palácio do sultão. A relação entre eles não para de crescer e hoje é amigo do sultão e do pachá Ibrahim. Que filho do Grit você disse que é? Avise Grit. O que ele faz não tem nenhuma ligação com a República da Veneza. Por que diz isso, Sua Santidade? Ele é filho do doge de Veneza? Esse filho não está consagrado por nossa igreja. Ele é ilegítimo para nós. Como nossa igreja não aceita, ele vive por lá. Sua Santidade, estou muito nervoso porque os otomanos finalmente vão chegar em Buda. precisamos da ajuda da igreja. Por favor. Então quer dizer que os otomanos começaram a ajudar o maldito traidor do Lutero? E fazer alianças com nossos inimigos só pode ser um sinal de guerra. Espero que o Carlos V esteja muito bem preparado, porque depois que chegarem até vocês, eles vão querer avançar mais e mais. Tente convencer o Carlos V, e se ele não te proteger, também não será capaz de proteger o próprio reino. Sultana? Negar, onde você estava? Estava preocupada. Estou vindo da enfermaria. Não me diga que ela morreu. Graças a Allah, ela melhorou. a Nuranja acordou. Vamos vê-la agora mesmo. Ela viu o assassino? Eu não soube de nada disso. Asma, cuide das crianças. Anda, Nigar Kalfa, vamos logo. Finalmente terminou. Terminei a pintura do sultão. Termine a outra logo. Não quero esses desenhos infiéis aqui. Senhorita Nora, graças a Allah abriu seus lindos olhos. Nora, eu rezei muito por você, e Allah ouviu minhas preces. Nora, quem fez isso com você? Eu garanto que a pessoa vai pagar. eu não... eu não vi nada. Não sei. Como se sente? Estou melhor, Sultana. Sua escrava está triste. Ela fracassou outra vez. O que disse? O que você quer dizer com isso? Isso é uma calúnia. Você está mentindo. Como fala isso para uma inocente? Você não tem consciência. Por acaso, nunca vai parar de fazer maldades? Sultana, se acalma, não grita. Isso não pega bem. Tem doentes aqui. Agora você é um anjo. Desde quando se importa com os outros? Você é má. É uma serpente. Por isso todos se odeiam. Sumbu Agha, Lingar Kalfa, levem a Sultana ao rei daqui agora mesmo. E não fiquem olhando. Por favor, Sultana, fique quieta. Sultana, vamos, por favor. Sultana? Sultana, Senhor Grit, não acha difícil viver longe da família? Às vezes é difícil para achar Ibrahim, mas eu nasci aqui na cidade. É minha casa. Constantinopla é o centro do mundo. Logo vou receber a visita da minha irmã Mônica Teresa. Infelizmente, ela perdeu o esposo outra vez. Quero ajudá-la a esquecer nessa viagem. Mande minhas condolências a ela. Senhor Grit, chegou a hora de levantarmos da mesa. Sua atenção com os convidados é magnífica e sua música é requintada. Sultão Suleiman, muito obrigado. Foi uma grande honra. Graças ao Senhor eu tive um dia inesquecível. Por favor, não nos privem de sua companhia. A partir de agora, nos veremos mais. Não se preocupe. E mantenha contato com o Pachá Ibrahim. O Pachá Ibrahim está muito ansioso para vê-las. Pachá Ibrahim, eu preciso dizer uma coisa. Pode falar. Eu gostaria de ir para minha terra visitar a minha família. Sinto falta deles. Pode ser. Quando for o momento apropriado, poderá ir. Vai ver sua família e voltar. Porque precisamos de você aqui. Por que a Nigar Kalfa virou encarregada? A sultana mãe me deu a ordem. E foi isso. Eu não tenho nada contra a Nigar Kalfa. Mesmo que me irrite às vezes, eu gosto dela. Mas acho que esse cargo é muita coisa para ela. Tomara que ela não fracasse. É uma mulher inteligente. Vai trabalhar bem. Muito inteligente, muito. A laqueira que não se repita a história da comida envenenada, isso não. Não se preocupe. É melhor se preocupar com a sultana Marie de Vran. Ela não está bem. Faz muitos dias que não come e não bebe nada. Ela não parece nada bem. Ô, Sadai. Meu sultão. Sultão. Qual é o problema? Eu não falei para me deixar sozinha aqui? Sultão, desculpe, não tinha visto a senhora. Qual é o problema? Eu. Fala, Marie de Vran. Me conta. Por que você está assim? Mima? Vamos. Mermet. Filho. Abre a boca. Vai. Cadê a Nigar Kalfa? Por que ela não vem me ajudar? A Nora não está. A Nigar Kalfa é a encarregada do sultão agora. Encarregada do sultão? O que é isso? É a superiora das encarregadas. No arém, a palavra dela vem depois da senhora Dai e do Sun Bu. Vamos, Mermet. E quem manda nela? Ela recebe ordens da sultana mãe, senhora. Estranho. Muito estranho. Peça para a Nigar Kalfa vir aqui. Se tem algum problema, eu gostaria de saber. A última desgraça me abalou muito. Estou muito nervosa, é isso? Eu não gosto que fique assim. O Mustafa também está com medo. Preocupa seu filho. Me perdoa, sultão. Não consegui me controlar. Pode ir embora, Marie de Vran. Você não está bem. Se não conseguir se controlar, vou te mandar para Edirne. O ar dos bosques lhe fará bem. Desculpe, sultão. Eu sei que vou melhorar logo. É bom mesmo. Não, eu sei que vou melhorar. Um... O ar dos botões. Esta é a existência do Marcos. Sultana, me chamou aqui? Eu quero te liberar dos seus deveres comigo. Sultana, está irritada comigo? Você foi nomeada encarregada do sultão. É verdade. Por que não me falou nada? Com tantos problemas, eu esqueci de falar. O que fez para ser promovida de uma hora para outra? Essa mudança era necessária. Estamos tendo problemas todos os dias. A sultana mãe achou mais apropriado para manter o harem em ordem. Ótimo. Muito bom. Agora pode dizer que te deram mais poder. Minha amada com cara de anjo, estou fazendo o que você queria. Vou para Rutênia, a terra do nosso amor. Deixe-me vê-la mais uma vez antes de partir. Ao menos faça isso por mim. Eu te amarei durante toda a minha vida. E não pense que viverei meus dias de luto. Te espero amanhã no jardim principal, atrás da fonte. O Léo é muito talentoso. Eu estou surpresa. Isso é verdade. Eu peço a Allah para o sultão gostar. Eu também quero uma pintura. Uma de nós dois. Para ficar olhando quando você não estiver aqui. Claro, por que não? Sultana, Pachá, desculpem. A comida está pronta. Pode arrumar a mesa? Eu não vou comer nada. O Sr. Grit nos recebeu com um grande banquete. Você ficou bem contente? O que mais tinha lá? Mulheres francas? Sadika. Não tinha ninguém em minha sultana. Não lembro de ninguém. Porque eu não quis olhar para ninguém. Acha possível que eu olhe para alguém, além de você e sua beleza? Mas o sultão ficou bem satisfeito com o Grit. Daqui em diante, ele terá deveres importantes. Nos veremos com mais frequência. Sr. Grit, eu conversei com o sultão. Depois de sua respeitosa recepção, nós queremos pedir uma coisa. Os pedidos do sultão para mim são mordens. É desejo do sultão que o senhor seja o encarregado da política do mundo cristão dentro de nosso grande império otomano. Me sinto muito digno de que o nosso sultão me considere para uma tarefa grande como essa. Ótimo. Ótimo. Sr. Grit, eu gostaria de receber o senhor e sua irmã em meu palácio. E eu sei que minha esposa ficará muito feliz de conhecer a sua irmã. Para mim, será uma honra, Pachai Braim. Minha irmã e eu estaremos lá no dia. Ligar Kalfa, onde você estava? Estou fazendo todos os deveres sozinho. Pegue isso agora e leve-o para o quarto. Tenho coisas mais importantes para fazer. Peça para outra encarregada de levar. Olhem aqui. Não vá se achar demais porque é encarregada do sultão. Eu queimo a sua alma sem nem pensar. Veremos o que é tão importante assim. Majestade, o Sr. Grit aceitou sua proposta e agradeceu com muito entusiasmo. Considero importante que ele trabalhe perto de você, Pachai Braim. Vai ensinar a ele tudo o que precisar saber. E se tiver algo que não souber, deve aprender. Não se preocupe, senhor. Vou escrever a resposta para a mãe do Francisco. Quero a presença do embaixador aqui. Marcelo, escreve uma carta para o Palácio de Veneza. Meu pai deve saber dos avanços dessa relação. Sr. Grit, o Doge vai ficar muito satisfeito com o avanço dessa relação, mas também ficará muito inquieto. De que outra forma posso mostrar compromisso com meu pai? Eu sei que ele não ficará inquieto com essa notícia. Ao contrário, essa relação estreita com o Palácio também trará benefícios para Veneza. Nigakalfa! O que foi agora? Entregue isso para a Sultana Unheim. Não, eu não posso fazer isso. Se alguém me pegar, posso ter problemas. Eu fiz um desenho da Sultana Unheim. Ela que pediu. não tem problema. Tudo bem. Não fique andando por aqui. Vai embora. Está bem. É por isso que andou essa rumo toda, hein? Peguei você, Nigakalfa. Sendo eu o Sultão dos Sultões, Imperador dos Imperadores, o Maior dos Soberanos, a Sombra de Alá Nosso Senhor na Terra, o Mediterrâneo e do Mar Negro, da Rumélia, da Anatólia, de Caramã e de Sivas, da província de Ducadir, de Diyabarkir e do Kurdistão, do Azerbaijão e de Damasco e de Alepo, do Egito e de Medina, de Jerusalém e de toda a terra árabe e do Lémen. Com uma força irresistível, implacável e imbatível, meus poderosos e gloriosos antepassados conquistaram, atearam fogo e com a sublime espada otomana, subjugaram grande parte da terra. Eu sou neto do Sultão Bayezid, filho do Sultão Selim, o Sultão Suleiman. E você? É o rei da província da França, Francisco I. Eu recebi em meu palácio, o santuário de muitos reis, uma carta entregue por seu emissário, Frangipan. A carta diz que seu país foi invadido, que você é um prisioneiro e nos pede ajuda para a sua salvação. O seu pedido chegou ao pé do meu trono, que controla o nosso mundo e já estou informado de todos os detalhes de sua situação. Porém, não é nenhuma novidade para mim um imperador ser derrotado e feito prisioneiro. Não fique abatido, deixe o coração tranquilo. Em situações como essa, nossos predecessores e ilustres antepassados que Allah ilumine as suas tumbas, nunca retrocederam diante de uma guerra para derrotar os inimigos e conquistar suas terras. Nós também seguimos seus passos. E todas as vezes, conquistamos províncias e castelos difíceis de serem subjugados. Nossa montaria ficará preparada noite e dia e nossa espada pronta em nossa cintura. Que Allah nos ajude nessa. Que sua vontade seja cumprida, seja qual ela for. Com relação às próximas ações, pode perguntar ao seu mensageiro e será informado. Vamos cumprir tudo. Pachá, que Allah nos ajude. Tem mais algum problema, Sunbu H? Aqui não é o lugar nem o momento, mas... Me fala. A Niga Kalfa tem alguma coisa. Faz tempo que ela está agindo de forma estranha. Deixou as tarefas de lado e apesar disso foi premiada e agora é encarregada do sultão. Sunbu H, foi a sultana mãe que quis assim. Você quer questioná-la agora? Isso não, Pachá. Eu vim aqui para falar de outra coisa. O que? Fala. Eu vi a Niga Kalfa no jardim principal. Ela pegou uma carta do pintor Leo e depois a escondeu. É óbvio que os dois têm alguma coisa. Pensei que talvez o senhor gostaria de saber. Ô, Leo. Será que eu posso acreditar no que está me dizendo? Por Allah, eu vi com os meus próprios olhos. Meus pequenos corações sentiram minha falta? eu não posso ficar sem vocês todos os dias? Mermã. Nigar Kalfa, algum problema? Não, minha sultana. Então, o que faz aqui? eu ia até a enfermaria consultando o rei. Não é uma boa hora, Nigar Kalfa. Nigar Kalfa. Sim, senhor Sumbu H. O pachá Ibrahim está chamando você. Ele aguarda na varanda. É mesmo? Porque ele me chamou, você sabe? E como eu vou saber? Você é a encarregada do sultão. Isso é problema seu? Não fale comigo assim. Só queria saber o motivo disso. Por Allah, anda logo. O pachá está te esperando. Eu quero só ver o que ela vai falar. Pachá, o senhor me chamou? Pode me entregar agora. Entregar o quê? A carta. A tal carta que o Leo te deu hoje. É um engano, pachá. Quem falou isso? Por que o senhor Leo me daria uma carta? Nigar Kalfa. Nigar Kalfa. O que é isso? Pachá Ibrahim. Seu rosto é bom, não é, Nigar Kalfa? Então, leia isso pra mim. Pachá Ibrahim. Eu mandei você ler agora! Alex. Minha amada com cara de anjo. Estou fazendo o que você queria. Vou pra Rutênia, a terra do nosso amor. Deixe-me vê-la mais uma vez antes de partir. Por favor. ao menos faça isso por mim. Eu te amarei durante toda a minha vida. E não pense que viverei o resto dos meus dias de luto. Te espero amanhã no Jardim Principal, atrás da fonte. Alex. 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 Alexandra. Alexandra. O Tênia. O Tênia. O reino. Então, agora eu descobri o rei. Agora eu descobri tudo.